O chamado futuro da internet ainda não chegou, mas vai surgir em breve e está a ser desenvolvido no metaverso. De forma resumida, o metaverso é uma realidade gerada por computador ou realidade estendida, que inclui todos os aspectos de realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. Neste momento é geralmente composto por espaços onde humanos e entidades automatizadas interagem. Os investigadores dizem que até 2026 um quarto de nós passará pelo menos uma hora por dia no metaverso, seja por motivos de trabalho, para fazer compras, por razões relacionadas com educação, socialização ou entretenimento. As estimativas sobre o valor do mercado do metaverso nos próximos 15 anos variam globalmente entre os 10 e os 30 bilhões de euros, evidenciando o enorme potencial. O Dubai está a preparar-se para se tornar um líder mundial. Até 2030 a estratégia do metaverso Dubai quer aumentar o contributo do setor para a economia para 4 mil milhões de euros, através da criação de empregos, melhoria de serviços e apoio a tornar mais de 40 mil empregos virtuais. A estratégia quer fazer do Dubai uma das 10 maiores economias mundiais do metaverso e tornar-o emirado num hub global para a comunidade do metaverso. Gigantes tecnológicas como a Apple, Google, Meta ou Microsoft estão a desenvolver a tecnologia que vai moldar o futuro do metaverso. Aqui na Mastercard também é assim. O relatório anual do Índice de Pagamentos Digitais mostrou que os consumidores estão de acordo com os tempos de mudança. Estamos a perceber agora, se olharmos para os dados, de 67% de crescimento em pagamentos digitais é um número enorme. Penso que vai acelerar ainda mais. Adicionar um metaverso desse tipo de ecossistema vai criar mais oportunidades. Por isso, é importante manter o controle e participar no processo. É por isso que até os nossos parceiros nos estão a fazer muitas perguntas, sejam fintechs, comerciantes ou bancos. Estão todos entusiasmados com o metaverso e em participar em discussões construtivas sobre essas parcerias daqui para a frente. De acordo com o Fórum Económico Mundial, nos próximos anos espera-se que o metaverso se manifeste de forma primária através da realidade virtual. A pandemia de Covid-19 acelerou o desenvolvimento do metaverso, inspirando novos investimentos de milhões de euros. A Scopernia é uma empresa no Dubai que ajuda marcas e organizações a entender novas tecnologias como a Web 3.0, a nova geração da internet e a aproveitar as oportunidades. O metaverso que interessa hoje é o metaverso que permite ter coisas. Então, cria-se algo. Somos os donos. Compra-se uma camisa para um avatar e é possível revender essa camisa a outra pessoa. Se quiser comprar uma terra, pode comprar. Pode comprar a terra, tornar-se proprietário e depois revendê-la. Altera-se completamente a economia unitária, ou seja, novos modelos de negócios, novas maneiras de as pessoas investirem, novas maneiras de construírem modelos de negócios. Então, está claro, é preciso uma estratégia para isso. E isso afeta pessoas como você e eu. Pessoas e organizações. Abra um novo reino de possibilidades. A cadeia de hambúrgueres Pickle, do Dubai, lançou recentemente o primeiro restaurante de fast food no metaverso. Espera fundir isso com a realidade, como encomendar comida que depois é entregue em casa. Na cidade, a empreendedora Briar Prestige diz que descrever o metaverso neste momento é um pouco como descrever a internet nos anos 90. Recentemente, passou 48 horas no metaverso para aprender mais sobre realidade virtual, sobre o que é que as marcas estão a fazer e sobre as diferentes coisas disponíveis nas plataformas. Não estava à espera. Fantástico. Como empreendedora, tento sempre estar focada no futuro com o meu negócio. Na minha perspectiva, a web 3.0 e o metaverso são apenas a próxima continuação da internet. Assim, todas as empresas, na minha opinião, tornaram-se-ão uma empresa da web 3.0. Então, queria começar a experimentar. Encorajo as mulheres e qualquer outra pessoa a serem curiosas e começarem a participar. Obviamente, as que queiram praticar o que eu falo. Por isso, decidi lançar uma das primeiras coleções virtuais de spin-off de ativos não fungíveis para avatares dos Emirados Árabes Unidos através da minha marca de moda Briar Prestige. Foi mostrada na primeira semana de moda do metaverso. Como com qualquer nova tecnologia, os espíritos estão divididos sobre a evolução provável de um metaverso verdadeiramente imersivo. Mas os early adopters da web 3.0 dizem que, como indivíduos em empresas, precisamos embarcar, caso contrário corre-se o risco de ficar para trás, tanto física quanto digitalmente.